É hora de descobrir mais dois amigos em busca do match perfeito no Túnel do Amor. O que atrai mais o meu irmão, que com certeza enche mais os olhos dele, é algo mais próximo do natural. Escolhe alguém aqui pra você dar aquele beijo. Ah, eu acho que a galera já vai gostar dele desde o começo. Não conheço ninguém que não goste do meu irmão. Todo mundo tem lá. Túnel do Amor, segunda temporada, estreia dia 26, 10 da noite, no Globoplay e no Multishow.